E na sequência, os ministros da segunda turma determinaram, por maioria, que uma ação contra o ex-ministro das Cidades, Mário Negro Monte, deve ser julgada pela Justiça Eleitoral do Paraná. Os ministros do Supremo retomaram o julgamento do agravo regimental impetrado contra a decisão do ministro Edson Fachin. Ele tinha enviado ação penal, iniciada a partir da Operação Lava Jato, para a Justiça Federal de Curitiba. Segundo o Ministério Público, houve desvio de dinheiro da Petrobras em favor da cúpula do Partido Progressista. Os recursos teriam irrigado campanhas eleitorais, incluindo a do ex-ministro das Cidades, Mário Negro Monte. A defesa do acusado pediu o envio do processo para análise na Justiça Eleitoral, e não na Justiça Federal de Curitiba, como estava. Nesta terça-feira, o ministro Edson Fachin reafirmou o entendimento de que a ação penal deve ficar na Justiça Federal de Curitiba. O ministro Ricardo Lewandowski abriu divergência. Ele entendeu que os crimes tratam de tema eleitoral, e por isso, devem ser analisados no Tribunal Eleitoral. O ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vista, acompanhou a divergência. Os crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça, ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. A norma em questão estabelece, certamente, um poder dever ao órgão acusador. Desta forma, apenas ao final das investigações, seria possível promover tal arquivamento. O ministro Celso de Mello formou maioria em favor da divergência. Já a ministra Carmen Lúcia acompanhou o relator, e o agravo regimental foi aceito pela segunda turma, e agora, o processo segue para a Justiça Eleitoral. Os ministros da segunda turma também começaram a julgar quatro mandados de segurança de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Eles foram apresentados por construtoras contra ato do Tribunal de Contas da União, que declarou a idoneidade das empresas que admitiram irregularidades em obras públicas. As construtoras fecharam acordos de leniência que previam devolução do dinheiro, pagamento de multas e colaboração com as investigações. As empresas alegaram que o TCU violou as regras do processo de colaboração. O ministro Gilmar Mendes aceitou os pedidos e concedeu os quatro mandados de segurança. Já o ministro Edson Fachin atendeu um pedido, mas negou os outros três. O julgamento foi suspenso à pedida do ministro Ricardo Lewandowski.